No livro de Mormon aprendemos sobre um sistema padronizado de pesas e medidas para ouro, cevada, prata e outros. Vários anos após a publicação do livro de Mormon, foram descobertas as antigas leis mesopotâmicas de Eshnuna. Algumas dessas leis são semelhantes às descrições encontradas no texto do livro de Mormon. Por exemplo, frases como uma medida de cevada tem o preço de um ciclo de prata, assemelha-se à descrição do livro de Mormon de que um senum de prata equivalia a um senine de ouro. É interessante notar que a principal conversão da lei de Eshnuna era entre cevada e prata, exatamente como no livro de Mormon. Nas duas leis, metais preciosos e grãos eram intercambiáveis. Mesmo as aplicações das duas leis são semelhantes, como no salário mínimo praticado em algumas profissões da época. Como as leis de Eshnuna só foram descobertas na metade do século XX, as semelhanças entre as leis de Mosias e Eshnuna são um lembrete sutil da autenticidade do livro de Mormon. E agora você sabe o porquê.